Salve Androiders, Pedro Amido na área. Se você já transferiu entre servidores não oficiais, você já se deparou com essa mensagem aqui, cara. Você precisa esperar pelo menos 7 dias antes de entrar em um novo server, né? No server que você veio. Bom, essa mensagem é muito comum em servidores não oficiais, tá? Porque nos servidores não oficiais tem um tempo de espera de 7 dias pra você fazer transferência para outros servidores não oficiais. Eu não sei o motivo exatamente disso, mas acho que no começo, quando o Ark liberou a transferência aí, eles, não sei se o volume foi muito grande, por algum motivo eles colocaram aí 7 dias pra poder transferir. Bom, eu vou te explicar como que isso funciona, porque é bem complexo, o Ark não explica. Então eu vou te explicar bonitinho aqui pra você ficar sabendo. Se você quer aprender a transferir entre servidores, tem um vídeo aqui aparecendo. E também tem um vídeo pra quem é administrador de servidores não oficiais, pra você entender como que você faz pra colocar a mesma senha nos dois servidores aos quais você vai transferir, porque nos não oficiais tem essa questão da senha. Lembrando que esse vídeo tá saindo hoje, na segunda-feira, dia 28 de outubro. E hoje, ele libera aí o evento do Ark Halloween, tá? Onde terão aí servidores ida. Então, eu já tô fazendo esse vídeo pra explicar pra todo mundo, tanto quem joga nos meus servers, quanto quem não joga, pra você entender como que esse sistema da transferência funciona. E, se você não conseguir entrar nos servidores do Ark, é por causa desses 7 dias aqui, porque o Jordan falou pra mim que não vai desativar esse sistema dos 7 dias, beleza? Então, bora seguir pro vídeo, deixa o like, se inscreve e vem comigo. Então, beleza. Vamos lá. É um pouco complexo, então eu criei um PowerPoint aqui, tá? Criei uns slides aqui pra você entender como que a coisa funciona. Então, vamos lá. Tempo de transferência entre servidores não oficiais. Canequinha do Ark, você encontra na nossa loja, tá? Link na descrição. Então, beleza. Vamos lá. Você tem ali o servidor A, fechou? Você pode dar o nome que você quiser. Você tem o servidor B, pode dar o nome que você quiser. E tem o servidor C. E aí, você transferiu do A pro B. Normal, né? Tava ali a mesma senha. Essa parte você já entendeu, né? Então, tá bom. Tava ali. Transferiu do A pro B. Pedro, não sei essa questão da senha. Assiste o vídeo, tá aqui no card, você vai entender. Então, tá bom. Transferiu do A pro B. Quando você transferiu do A pro B, você entrou, mas você ativou os 7 dias de espera. Isso é automático, tá? Isso é automático. Você transferiu do A pro B, você conseguiu entrar normal, mas você ativou os 7 dias de espera. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando o player tentar, um outro player, ou até mesmo você, tentar transferir do B para o C, você vai, você transferiu, né? Você tá saindo e tá entrando aqui. Quando você for tentar, entrar aqui, você vai receber o aviso de 7 dias pra entrar no servidor. É basicamente isso, tá? Então, esse, pra você entrar aqui, tá vinculado aos 7 dias de espera do seu servidor. Então, beleza. Você sabe que você tem que esperar 7 dias. Então, depois de 5 dias, você tá lá, putz, 7 dias, você tá lá esperando, né? 7 dias. Todo dia você vai lá e tenta. Por quê? O número não muda. Fica lá sempre 7 dias marcando. Então, você deve perguntar pro ADM do servidor, que deu esse tempo, quanto tempo que ele acha que falta, tá? Isso já aconteceu muito com os meus servidores. Então, depois de 5 dias, você foi e outra pessoa transferiu do servidor A para o servidor B. De novo. E você tá lá esperando pra poder entrar no C. A pessoa entrou, mas ativou os 7 dias de novo. A pessoa do B vai tentar transferir pro C. Não vai conseguir, porque vai ativar novamente os 7 dias. É assim que funciona. Esse é um dos motivos de eu não liberar transferência grátis nos meus servidores, tá? Muitos aí estão falando, ah, mercenário e tal cobra pra poder fazer transferência. Esse é um dos motivos de eu não ativar a transferência grátis, cara. Um dos, tá? Tem vários outros, mas esse é um dos. Além do desequilíbrio, enfim. Mas, enfim. Transferir... Esse é um dos motivos. Por quê? Porque se eu liberar grátis, eu não vou ter controle. Então, dessa forma, eu tenho controle entre todo mundo que entra e sai do meu servidor. Então, tá bom. Beleza. Aí, o cara, né? Que nem eu já falei. Ele foi e transferiu do A para o B de novo. E do A para o B de novo. Então, esse tempo, esses 7 dias, vai estar sempre contando. Claro que, do A pro B, você vai conseguir entrar, tá? Você vai conseguir entrar quantas vezes você quiser. Você vai poder entrar ali infinitas vezes. Só que sempre que o cara tentar sair do B, vai estar com o tempo de 7 dias. E aí, você pode transferir de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Beleza? Você pode transferir quantas vezes você quiser. Aí, tem um outro porém, tá? Tem um outro porém. Vamos lá. Depois de 7 dias. Pô, Pedro. Passou os 7 dias. Ninguém mais entrou aí no B. Então, o cara transferiu do B para o C. Finalmente, ele conseguiu entrar. Puts, cara. Que bom, né? Transferiu. Depois dos 7 dias, ninguém mais entrou do A. Para o B. Beleza? Só que aí, o cara do C vai transferir para o A. E aí, o que vai acontecer? Ele vai receber o aviso de 7 dias. Porque ele não vai conseguir. Por causa que acabou de entrar o cara do B no C. Então, esse cara do B entrou no C. Ele entrou, mas ativou os 7 dias de espera. E aí, ele não vai conseguir entrar no A até dar os 7 dias. Eu espero que você tenha entendido essa questão aí da transferência desses 7 dias de espera. É uma coisa bem chatinha. Acontece aqui nos servidores não oficiais do ARC Mobile. O ARC não explicou o motivo disso. Enfim, ficou aí em aberto. Mas acontece. Espero que isso tenha te ajudado a entender o porquê que você não consegue transferir. Tá? Vale lembrar que se você for entrar nesses servidores íris aí que o ARC vai abrir. Você entra lá, pega os dinos íris pra você. E depois você sai. E aí, pra entrar nos meus servidores, a taxa vai ser de 10 reais. Tá? Cada servidor tem uma taxa. Uns tem taxa de 80, 60, 50, 30. Depende aí do tipo do jogo. Mas nesse evento, especialmente, a taxa será de somente 10 reais. Pra você que estiver transferindo esses servidores íris que o ARC vai abrir. Pedro, não sei do que você tá falando. Que servidores íris? Assiste esse vídeo aqui que eu falo sobre o evento de Halloween. Que o ARC vai começar a partir de amanhã. A partir de hoje, dia 28 de outubro. Beleza? Bom, uma feliz semana de Halloween aí pra vocês no ARC Mobile. Dome em bastante dinos. Eu vou fazer muitas lives. E tem masmorra nova também, terça-feira. Eu vou fazer a live provavelmente na hora que a masmorra for aberta. Vai tá muito legal. Tá muito bacana essa semana do Halloween. Fechou? Deixa o like, se inscreve. Valeu pela força. Tamo junto. Considere, cara. Se tornar um patrocinador, você tem acesso a dois servidores exclusivos. Além de jogar em um servidor PVE. E já começar com levels e vantagens em todos os outros meus servidores. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Fui. Tchau. 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 Tchau.